Meu nome é Rafael Martins, eu sou agrônomo, produtor rural e sócio fundador da Fazenda Viçosa, uma empresa que começou do absoluto zero em 2017 e com o tempo nós fomos conquistando o mercado. A gente trabalha no segmento de hortifruti na região de São José do Rio Preto. Atualmente a gente atende na faixa de 50 supermercados de São José do Rio Preto e da região. E além de produtor, o meu objetivo é ajudar outras pessoas a terem resultado em pequenas propriedades. Hoje a Fazenda Viçosa fatura na faixa de um milhão por ano. Nosso carro-chefe é a cultura do quiabo, que a gente mais vende. Depois da gente conseguir ter resultado com essa cultura, conseguir criar um modelo de negócio que realmente funcionasse, que a gente conseguisse resultados concretos por vários anos, é que a gente começou a ensinar outras pessoas e outros produtores a trabalharem nesse modelo de negócio. Nós temos aí centenas de alunos espalhados pelo Brasil conseguindo replicar esse modelo. E o que o pequeno produtor busca? Bom, eu vejo como três opções. Ele quer viver da propriedade dele, então produzir, ter um faturamento e viver exclusivamente dessa produção e dessa propriedade. Segunda opção, é uma fonte de renda extra, então é um complemento de renda. Ele tem um trabalho, ele é funcionário, CLT, e ele busca uma nova opção de fonte de renda. E terceiro, ele quer simplesmente pagar as despesas da propriedade. Ele tem uma propriedade, ele usa a lazer, então ele quer montar um negócio, criar um negócio, para simplesmente pagar as contas dessa propriedade. Bom, e as principais dificuldades do produtor são o quê? Eu vejo como três principais. Primeiro, conhecimento técnico. É seguir recomendações técnicas para aquela determinada cultura. Segundo, comercialização. É acesso ao mercado, é saber precificar seu produto, saber o seu custo de produção, a margem que você vai trabalhar. E terceiro, montar um planejamento e executar essa operação. E como que o produtor consegue esses resultados em pequenas áreas? O primeiro passo é através da escolha da cultura. Então, é identificar uma opção de cultura que possa dar esse retorno. A escolha da cultura, da opção de negócio, é fundamental. Então, hoje nós temos vários cursos. O nosso principal curso é o curso de produção de quiabo, que nós ensinamos desde o preparo do solo e a escolha da área que você vai implantar esse projeto, até a colheita e a comercialização. Então, passo a passo, todas as pulverizações, todo o manejo da cultura, todos os detalhes envolvidos, nós abordamos ali no curso. E se ficar qualquer dúvida, durante o processo, a gente tem um suporte também. A gente tem um grupo de WhatsApp de produtores e um suporte exclusivo também, que a pessoa pode mandar foto, vídeo e nós estamos lá para responder. E é justamente essa a nossa proposta. Além de capacitar o produtor, entregar um passo a passo para ele seguir um modelo de negócio já validado, tanto por mim, pela minha empresa, pela Fazenda Viçosa, como também por centenas de produtores espalhados pelo Brasil, já tendo bons resultados, seguindo essa metodologia. E nós estamos indo além. Além de oferecer nossos cursos, a gente está pensando em soluções, como o nosso aplicativo, o Seasa Digital, que é um marketplace, uma plataforma de compra e venda de hortifruti, que tem como principal objetivo facilitar a comercialização, trazer acesso ao mercado ao pequeno produtor, democratizar essa informação e esse acesso ao mercado. O objetivo principal nosso é dar visibilidade ao produtor, ele conseguir anunciar a produção dele no preço que ele quer para qualquer comprador aí no Brasil. E para você que é produtor rural ou que pensa em se tornar um produtor rural e está em busca de aumentar a renda, o faturamento na sua propriedade, não deixe de conhecer nossas soluções.